Eu tenho visto muitas pessoas falarem, pô, vou fazer um curso de mediação. Mediação, mediação de conflitos. Mediação de conflitos, é isso. Uma boa profissão, porque é pouco tempo. Eu acho que não só como profissão, mas vivo em todas as profissões. Por que eu procurei a mediação de conflitos? Justamente porque eu trabalho com gestão de empresas e sucessão familiar. Então, na sucessão, na gestão das empresas, é normal que você tenha muito conflito. Conflitos de interesse. Hoje, nós estamos vivendo isso no Rio Grande do Sul. Nós estamos com um problema sério de um caixa zerado. Se estivesse zerado, estava bem. Está negativo, está baixo. Aqui é o cofre, está lá embaixo. Então, olha que interessante. O que eu percebi ontem? Eu fiquei avaliando as redes sociais o tempo todo. O posicionamento das pessoas. E é muito complexo quando alguém se posiciona com pouca informação. Eu não tenho toda a informação e eu resolvo me posicionar ou contra ou a favor. E isso vai gerando uma série de conflitos. E muitas vezes eu vejo as pessoas entrando em conflito na própria rede social. Ou porque defende uma posição ou porque defende outra. E essa é a importância, então, da mediação, Bibo. Porque na mediação, o que a gente faz? A gente junta todos... A gente faz um diagnóstico e analisa todos os fatos. E existem muitos fatos. E muitas pessoas com posicionamentos diferentes que querem ser atendidos. E a ideia da mediação é que tu chegue a uma solução. Porque muitas vezes o pessoal fica só apontando problema, problema e crítica e crítica. Isso acontece dentro de empresa, isso acontece na vida familiar. E isso está acontecendo hoje na gestão pública. O que eu percebo nesses movimentos todos de conflito? As pessoas estão preocupadas com os seus interesses pessoais. É todo mundo enxergando a árvore e ninguém enxergando a floresta. Os umbigoides, que eu chamo. Só olham para o seu umbigo. Então, qual é o papel do mediador? É poder fazer com que todos enxerguem a floresta e que se chegue a um consenso, a um denominador comum, a uma solução que atenda a todos. E esse nosso problema que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, nesse momento, ele vai acabar passando por uma mediação. Não tem como. Quer dizer, vai ter que se chegar a um consenso, Bibo, e se chegar a uma solução que atenda, de alguma forma, todos esses atores envolvidos, professores, segurança, enfim, sei lá meu, mas quantos que não serão envolvidos? Inclusive o nosso governo federal, né? Que sim, poderia também estar nos auxiliando nesse momento. Muito bom. Excelente, Marluia. Obrigado, Marluia. Obrigado, Marluia.